Um ponto que o nosso papilhôpio disse no último dia de ano aqui, não está já bom, desde 2015 e 2016, e se você Google vai para o website de CFT, com os cidadãos que gostam desse mês, por ir na Icon Aruba, esse reporte de 2016, bem bom, sempre o CFT está a pôr pressão para o governo para vir com um plano integral para pôr baixa custo de operações personais costas de cá. A VP, sem embargo, não complica isso aí, que o rato me explica, se o Kiko não põe na carta, sem embargo, o coalizão aqui, o presidente Evelyn Weaver Cruz, e também os menores de finanças, apresentou um reporte com um beleito, com um plano para reduzir verdadeiramente gasto de personal desde 2018, com 12 milhões de florins. E aqui, sem embargo, não está somente de um ponto, mas o ponente não te explica, tem sete pontos, que a gente é experto, não é garantir isso, que isso aqui está algo que a gente pode conseguir. O CFT é a controlar, o experto não é bem de acordo, também, com a explicação aqui, com o dedo, o que é importante para explicar, sem ter que ter rende fora de trabalho, sem ter mexido com salários de sua renda, tem sete pontos, não, verdade, não tem um vacatório stop, verdade, tem contrato, que o vai acabar, que o vai renovar, mas a verdade também, tem overtime, que o vai cortar, tem certo departamento, não, com o CIPOR, mas tem sete pontos, não, aqui, em totalidade, não alcançar, mas o custo mostra, é 12 milhões aqui, e aqui, o CFT, vai de acordo, e tem três recomendações, também, que nós vamos fazer, passar o teste, e arrumar o slag, com um pressuposto, para uma viaja de história, com a supervisão do CFT, para, de maneira aqui, ao final, pode ser bem como, se gobernar, com um pouco mais tranquilidade.